E aí, pessoal, vamos falar do filme Cabo do Medo, que eu nunca tinha assistido, e óbvio que é muito bom, né? A gente tem, de novo, o De Niro aí como o nosso vilão, e como esse cara faz vilão bem, né? Eu fico impressionada. A gente tem a Jessica Lange também, a Jack Lewis, nossa, assim, tem um baita elenco, tanto que o Gregory Peck faz uma pontinha também, bem velho já, e aqui a gente tem, assim, um advogado, que retém provas que poderiam livrar um agressor sexual, que é o Max De Niro, né, das acusações de estupro. E ele passa 14 anos na prisão. Ao ser libertado, o Max, sabendo o que o advogado fez, se dedica a perseguir e destruir a sua família. Então, assim, é do Martin Scorsese esse filme. Vale demais a pena assistir. Eu gostei muito mesmo, assim, é uma loucura, né? E aquelas coisas, assim, bem do Scorsese mesmo. Realmente vale a pena e assistam.